O Deus Chega no tempo certo, nunca se atrasou O tempo é o seu aluno e ele é o professor O Deus que eu conheço, chegou lá em Betânia, Lázaro morreu Muitos até pensavam, ele se esqueceu O Senhor demorou muito pra chegar aqui Mas o que eles não sabiam é que o Senhor Tem tempo certo e hora certa pra chegar Não chega atrasado para operar E disse, se tu crês verás a glória de Deus Jesus bradou Bradou pra norte, ao fim, vem para fora E Lázaro ressuscitou na mesma hora Porque quem manda no tempo e na morte É o meu Deus Levanta e vem 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 Vem para fora É chegada a minha hora Tirai a pedra Tirai a pedra E contempla a minha glória Vem para fora É chegada a minha glória É chegada a minha glória Vou ressuscitar Tua saúde Vou ressuscitar Teu casamento Vou ressuscitar Teu ministério Vou ressuscitar Vou ressuscitar Os teus projetos Vou ressuscitar As tuas forças E a tua vida espiritual Vou ressuscitar Muitos Lázaros aqui Vou ressuscitar Porque a vida está em mim Levanta e vem Levanta e vem Levanta e vem Vem para fora É chegada a minha hora Tirai a pedra E contempla a minha glória Levanta e vem 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 E contempla a minha glória A minha glória